Pronto. Tá pronto? Eu... sempre. Só que não. Tá aparecendo o quadro todo? Como eu demoro. Ó, vamo lá. As pontinhas do seu dedo não tá aparecendo. Eita! Tá aí. Aí tá aparecendo a mão inteira. E agora? Como é que ela vai transar? Meu Deus. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Fernanda, prazer. Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi. Por que você aponta pra um quadro branco? Esse é o canal. Bom, a gente decidiu então repetir aquele quadro que vocês gostaram muito. Onde a Fernanda explica pra mim uma série que é bem longa. Essa série é longa. Essa série chama... The 100. Tá pronto? Eu tô. É sempre uma aventura esse vídeo. É muitas temporadas. Eu não vou falar da última porque é péssima. Então, The 100 começa com o pessoal. Será que eu vou entender, gente? Tô chocada, Jo. Numa nave. E aí o mundo tá aqui embaixo. A Terra, o que que aconteceu? A Terra explodiu. Eita! E aí as únicas pessoas que sobreviveram a essa explosão são as pessoas que estavam morando aqui. Na nave. Nas estações espaciais. Sei. Mas é que eles sabiam que ia explodir por isso eles fugiram? Ou eles... Sim. Foi antes? Deu tempo de fugir antes de explodir? Não deu tempo de todo mundo fugir não. Não, mas esses aqui... É, a galera privilegiada foi lá e fugiu. Aí a Terra ficou inabitável. Ninguém conseguia, teoricamente, ninguém conseguiria sobreviver à radiação. E aí tem uma geração, outra geração, outra geração. E aí a quarta geração já tá vivendo lá. Só que o que acontece? Não tem pra onde ir, né? E os recursos são limitados. Então, eles estão comendo quatro gerações e o quê? Não, é... Futuro, né? Futuro. Tem cápsula. Não, meu bem. Eles desenvolveram o oxigênio pra fazer lá. A água pra fazer lá. Tem tecnologia. Só que mesmo assim não tá dando conta pra todo mundo. Daí o que que eles estabelecem? Se você é adulto, com mais de 18 anos e você comete um crime, a gente não vai ficar gastando água e comida com você. Empurra da nave. Empurra da nave. Mentira! Empurra da nave. Gente, eu juro que eu nunca vi isso na minha vida. Empurra da nave. Que horrível. Se você tem menos de 18 anos, você vai preso. Aham. E aí, dependendo, eles esperam você fazer 18 anos pra te expulsar da nave. E também tem controle de natalidade. Cada casal. Pode ter um filho. Pode ter um filho só. Aí o que acontece? O cara vai lá e descobre que mesmo com isso acontecendo, com o pessoal prendendo, com jogando as pessoas pra fora, não vai estar dando pra sustentar a vida pro tanto de gente que tem lá. E quem descobre isso é o engenheiro que é o pai da Clark, que é a nossa personagem principal. Inclusive, a gente tá falando da primeira personagem declaradamente bissexual. Olha! Lead de uma série. Tá, mas cadê a Clark? Calma, ela é um desses adolescentes. Ah, adolescente. Ela é uma adolescente que tá lá, o pai dela descobre esse rolê de que não vai dar pra sustentar a vida e aí ao invés do pai dela ficar quieto, ele deixa de falar pras pessoas e isso é um crime. Porque aí vai criar balbúrdia, as pessoas vão ficar nervosas e aí o que que fazem com ele? Matam o pai da Clark. Joga ele e dá um... Quem decide fazer isso, sabe quem é? É a mãe da Clark. A mãe da Clark empurra ele pra fora? Nossa, eu te agredi, desculpa. E aí a Clark fica puta e faz coisa errada também e vai o que? Presa. Mas o problema continua, porque tem muita gente morando aqui e não vai dar pra ter com todo mundo. E aí qual que é a solução que a mãe da Clark e o Capitão... E... Por isso que ela jogou ele pra fora, porque ela se apaixonou pelo Capitão. Não, não, não. Ah, como não? Não. Ah, tá mal feito essa cena. Não, não, não. Eles decidem pegar quem tava preso, então eram cem jovens, cem jovenzinhos, eles colocam eles num foguete e manda pra terra pra ver se dá pra poder morar na terra. Só que ninguém sabe. Então tipo, 50 é 50. Então, mas como é que vai... Caso dê pra viver, como é que eles voltam? Então, a ideia seria, eles chegam aqui, mandam um sinal pra nave, a navezinha está habitável. E aí esse pessoal desce também. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que aí o que acontece? Eles pousam, abrem a porta e aí, nada acontece. Eles sobrevivem. Só que aí, uma das presas é uma menina chamada... Tavia. 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 Tinha descoberto que ela era a segunda filha de um casal. e ela cresceu escondida debaixo do assoalho... do... 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 Sabe aquela coisa, como Amy Frank da vida? Menina. Que fica escondida aqui e aí, como não pode ter mais de duas pessoas, o que? Mandaram ela lá com os outros cem. Ela fazia parte do cem Tava presa lá Só que aí, o que eles não esperavam É que o Bellamy Não sei se é assim que escreve Ele foi Escondido Pra proteger a irmã dele Ele é mais velho Só que aí, quando abre as portas Vê que tá tudo bem Ele começa uma revolução lá Ele começa a falar Para os outros cem adolescentes Que tão lá, falando Vamos mandar porra nenhuma Sinal pra que a gente tá vivo Não vamos mandar sinal pra eles virem pra cá não Eles queriam que a gente morresse Vamos viver nossa vida aqui E aí, meu bem, começa uma balbúrdia Na terra Que é um monte de adolescente Sem regra nenhuma Livres no planeta terra Só que aí Eles descobrem uns animais Meio esquisitos Não era o pato Não era o pato Não era o pato Mas eu não lembro que animal que era E começa a descobrir Que tem outras pessoas Tem vida na terra Existe vida na terra Mas aí o que começa a acontecer A Clark E o Bellamy Começam a brigar pela liderança Do grupo Porque a Clark Quer achar O lugar Onde eles vão conseguir mandar o sinal E o Bellamy Tá tipo Foda-se Só que nesse meio do caminho A galera começa a morrer E... E aí a Clark Fica a temporada inteira Caçando esse lugar Que chama Montweather Outros personagens importantes Dessa galerinha Desses 100 A gente tem o Monte Jasper Jasper tem cara de que é gracinha E a gente tem o Murphy Hum... Esse eu já sei que não dá pra confiar Não dá Enfim Aí fica nessa luta De poder Só que ao mesmo tempo Eles começam a ser atacados Pelos Grounders Grounders São os que moram na terra Hum... E aí o que acontece também O pessoal lá na nave Começa a ficar desesperado Porque perderam o sinal Não conseguem achar Agora vocês estão desesperados E ao mesmo tempo Não resolver o problema Porque continua com muita gente Ah... E qual que vão vir a cara Aí tem uma menina Que chama Raven A Raven Tava num relacionamento Com o Bellamy E... Antes dele vir Aí ela faz o que? Ela rouba uma nave E vai até a terra Pra poder descobrir O que aconteceu com eles Só que aí Morreu Quando ela chega Encontra eles Tá rolando um clima Entendi E aí eles continuam Nesse rolê De tentar chegar no Mount Weather Pra poder mandar a mensagem Pro pessoal que tava tudo bem Só que daí os Grounders Começam a atacar eles Daí rola uma briga Desculpa gente Vem um troço no meio Muita gente morre O pessoal lá da terra Decide ir pra terra Pegar essa estrutura toda Que tá lá E vir pra terra Sabendo que alguns vão sobreviver Outros não E aí umas naves Explode Outras não Então a mãe da Clark Vem Várias naves pequenas Não é na nave mãe É não É porque essa nave mãe Se separa em várias partes Ah Nossa Gente Tecnologia Não é magia A mãe da Clark Vem numa dessas naves E o capitão Fica numa parte Lá de cima Muito estabido Esse capitão Pra poder Porque senão Ninguém ia conseguir descer Alguém ia ter que Tá ficando lá em cima Então ele ia ficar sozinho Por toda a eternidade Na nave Porque não tinha mais jeito De descer Terminando essas Primeira temporada Acontece isso Aí a gente vai pra segunda temporada E o que aconteceu? O que? Começa a segunda temporada E eles descobrem o que? Que a Clark Vou colocar só C Quer escrever Clark e tal A C e algumas outras pessoas Foram capturadas Vixe Pelo Grounders Não Pelo pessoal Do Mount Weather Weather Tem mais essa galera Então Tem pessoas No Mount Weather A Clark foi presa Com outras pessoas O Finn O Bellamy São capturados Pelos Grounders Vixe E Ainda tem A Raven Que acaba sendo esquecida No lugar Que a gente estava Se escondendo lá Então São três E ela acaba Encontrando Sozinha Não O Monte Sem ninguém E o Jasper Ah não Tá Eu achei que era o Monte Os três Então só para que ficou Essa três Três grupos É Além disso Tem ainda O papai e a mamãe Como assim Os pais e as mães Que chegaram Pais e mães Que sobreviveram Entendi O rolê Daí Só para a gente estabelecer A linguagem Todas as pessoas Que não são os Grinders Os Ground Grinders Ih gente Ih Confundi Acho que eu sei Em quantos gritos Soltou hein Todo mundo que não é Grounder Não é público O pessoal começa a chamar de Sky People Que é a galera que veio do céu Tá E aí você descobre também Que os Grounders Tem uma coisa só Que eles nunca fizeram E não conseguem fazer É lutar contra o pessoal de Mount Weather Vixe Aparentemente eles tem muito medo Do pessoal de Mount Weather Eles não chegam perto Não existe isso Gente E aí a gente não sabe por quê Aí a Clark tá lá dentro E aí o pessoal descobre Que na verdade Eles não são Grounders Eles são Sky People E aí eles aceitam essa galera Então existe a coisa De que a galera Que tá dentro do Mount Weather Na verdade Era outro grupo De pessoas privilegiadas Que se trancaram lá dentro Dentro da onde? Dentro desse monte É tipo um bunker Um lugar gigantesco Onde as pessoas viveram lá Todas essas gerações Sem sair pro lado de fora Ah Então calma Quando Fudeu tudo com a terra Fudeu tudo com a terra Eles já estavam lá Eles já estavam lá embaixo Eles decidiram não vir pra nave Eles se esconderam lá dentro E ficar ali dentro Né? E aí eles tratam os Grounders Como se fosse uma espécie Que merece menos De qualquer outro animal De qualquer outro animal Entendi Porque os Grounders Sobrevivem do lado de fora Enquanto eles Eles saem pro lado de fora Eles morrem com a radiação Que ainda existe Na terra E aí se descobre Que o pessoal O Sky People Eles desenvolveram também Uma Certa Resistência A radiação Então eles também Conseguem andar Do lado de fora E o Mount People Não consegue Vixe Então eles podem usar eles Pra ficar indo lá Fora Você está extremamente enganado Por quê? Porque o que acontece A gente descobre na temporada Que o pessoal do Mount Sequestra Os Grounders E usa Porque eles descobriram Umas coisas Que se você usa Todo o sangue De um Grounder E coloca em você Você consegue Eles conseguem se curar De coisas Consegue pegar a doença Tá doido? Não E aí eles começam A usar Como banco de sangue Quando descobre-se Tudo isso Clark dá um jeito De fugir Porque ela tem medo Que faça isso com ela? Exatamente Mas ela não é Grounder Porque ela Desde que ela chegou lá Ela desconfia Da bondade Dessa galera Que faz isso com os Grounders Se eles fazem isso Com os Grounders Quem que vai me garantir Que eles não vão fazer isso Com a gente também A Clark foge Quando ela foge Fugiu Eu tô resumindo muito Você assiste Você sabe que eu tô resumindo muito Ela fugiu Ela acaba entrando em contato Com a Lexa Mas who is Lexa? Lexa é uma comandante Dos Grounders Você começa a descobrir Que os Grounders Não são uma coisa só Eles estão organizados Como se fossem tribos Que tem líderes diferentes E ela faz um acordo Com a Lexa Porque a Lexa Também sabe Que o pessoal do Mount Weather Pega o povo dela E fica tirando sangue Até a morte E aí O Sky People's Grounders Tem o inimigo comum Porque Nesse momento O pessoal do Mount Weather Descobre Que se eles pegam A medula Do Sky People E faz a transfusão Pra eles Eles estão 100% curados E eles vão conseguir Andar do lado de fora Logo O plano deles É começar a matar As pessoas Do Sky People Que estão aqui Que estão lá Vocês fazem parte Da gente Pra poder Se curar Entendi Aí nesse momento A Clark volta Com a Lexa E eles estão tentando Libertar Não só os Grounders Como também Os Sky People Que estão lá Entendeu mais ou menos? Entendi Eu quero saber Quando é que essas duas Vão se chupar É isso que eu quero saber É só na terceira temporada Amigo Nossa Pelo amor de Deus Porque eu vou te falar O que acontece Começa a rolar um clima Entre a Lexa e a Clark E aí quando começa O episódio final Da segunda temporada Da segunda temporada A Lexa Faz um acordo Com o pessoal do Mount Weather E trai a Clark Pra poder salvar O People dela O pessoal dela Como que ela trai? Ela faz um acordo Falando Eu não vou mais atacar vocês Vocês liberam a gente Vocês ficam com a Sky Crew Não Pera Era Sky People Sky People Isso Você fica com Sky People E a gente vai embora E tá tudo bem Nossa A Lexa jogou E a Lexa jogou Todo mundo pra debaixo Pra morte Qual que é o nome dela? Clark Clark Achei que era a Claire Dos Estados Unidos A Clark para os leões Exatamente Entendi E aí o que a Clark faz Ela bota pra foder E ela Como isso? Mata todas as pessoas Do Mount Weather Porque eles tem Eles não sobrevivem a radiação Ela sobrevive E? Então ela abre as portas Meu bem E mata todo mundo Gente que inteligente É Só que assim Numa decisão Que só ela tomou E as pessoas Bom, ela tava sozinha ali Tinha outras pessoas Lá com ela Que a gente não tá conseguindo fazer Não, você tá dizendo Os Sky People É Ah, uma fecha Os Sky People Ela Era ela Contra a Lexa E os Grounders E contra eles É, eu também não posso Mas ao mesmo tempo Ela tava sozinha É, uma pessoa Que tomou a decisão De matar milhares de pessoas Ixi Nossa Essa vai voltar pra terra Muitas vezes Entendeu? Imagina o tanto de karma Que tem essa garota Nossa, mas demais E aí a gente começa A terceira temporada Ah, ah E eu esqueci de falar Na temporada passada Lembra da Octavia? Desde que ela chegou na terra Ela nunca se sentiu mais feliz Entendeu? Porque ela pode ir pra onde ela quiser Pensa numa criança Que cresceu debaixo do nosso falho Entendeu? E aí ela começa A ter um relacionamento Com o Lincoln Que é um Grounder Eles se apaixonam E ela começa Não só isso Ela começa a se tornar Uma guerreira Muito foda Nas lutas Porque ele vai ensinando Ela a fazer as coisas E ela bate em todo mundo E ela causa E aparece E começa a virar uma mulherão Ah, e ao mesmo tempo A gente tem o papai e mamães Os papais e mamães Que chegaram Que estão querendo tomar controle Começa uma briga muito grande Porque os 100 iniciais Já sabem que os Grounders Também são pessoas E chega papai e mamãe Querendo matar geral Ah, mas a gente tá na terceira temporada E aí Tá na segunda ainda Que eu esqueci uma parte Muito importante Que se não na terceira temporada Não vai ter sentido Meu Deus Pera Vou ter que voltar O que? Tá na segunda temporada Ah, tá Uma coisa muito importante Que aconteceu O que? Lembra o capitão? Capitão Que ficou lá All by himself Ele alucina Que ele tá ouvindo uma criança Que ele precisa salvar essa criança Daí ele vai Consegue transformar um foguete Um míssil Em um foguete E vai pra terra Só que ele chega No deserto Ele fica perdido E aí ele vai caminhando E ele começa a alucinar Ele começa a achar Que existe um propósito Pra ele chegar ali Que existe uma maneira Pra ele salvar todo mundo E ele vai caminhando, caminhando Aí ele encontra O... Cadê? Ele não tá aqui Ele encontra o Murphy Sei, que é o do mal Do mal Porque ninguém queria ele Ele meio que fugiu E ficou sozinho E aí ele vai O capitão Começa a angariar várias pessoas Que vão seguindo ele Ah, achei que era um relacionamento homossexual Não, não, não Vão seguindo ele Porque Ele tá falando Que ele tem uma profecia Que ele chegou Que eles precisam chegar No lugar prometido E etc e tal E no meio do caminho O Murphy fala Feito, beijo Até a próxima Mas no final da segunda temporada Também Quando a Clark matou todo mundo O capitão chega num lugar Que lugar? Ele chega num lugar lindo Que tem uma casa Cheia de comida Cheia de coisas Com energia Com tudo funcionando Maravilhosamente bem Com drones Com tudo Ih, gente, não é possível Tem mais gente morando nessa terra Ninguém aguenta mais Não tem ninguém nessa casa Não tem ninguém nessa casa A única coisa que tem nessa casa É uma inteligência artificial Eu já falei É um robô Eu ia falar Você não deixou eu falar É uma inteligência artificial Nossa, fodeu Que aí ela convence o capitão A tomar um negócio Pra entrar na Cidade da Luz Ele toma o negócio E entra na Cidade da Luz Enfim Terceira temporada Começa E temos quem? Clark Toda você fala Clark Eu acho que é o Clark Kent Clark Triste A Clark tá com o cabelo todo vermelho Que tá morando sozinha Por quê? Porque ela Porque ela Chegou muito sol E aí ficou Não, não Era sangue mesmo Sangue Ela usa sangue no cabelo Assim E ela tá É bom, menina Que hidrata Hidrata Assim, matando Pra comer Entendeu? E vivendo sozinha Ah, ela não tá, ninguém quis ficar com ela E aí tem uma, na primeira Na primeiro episódio, ela chega no lugar Pra ela vender o couro de um animal Que ela vendeu E aí ela encontra uma mulher A mulher olha pra ela, ela olha pra mulher E aí elas transam maravilhosamente bem Uma mulher X Uma mulher X, que ela tá ali na venda da mulher Gente No posto de troca, né, que não é venda E o que eu achei super legal Que não achou Não existiu amigo, nenhuma questão Ela simplesmente chegou lá Teve vontade, fez e foi Super natural, tanto da parte Da Grounder, quanto da parte dela Porque é isso, sexualidade você não precisa ficar discutindo Isso é uma coisa que eu acho muito legal Tem outros personagens LGBT Que a gente nem lembra que eles são LGBT Porque não faz parte da história em si Porque a gente tá falando de uma galera Que tá evoluída, que tá gerações E gerações na frente da gente Pelo menos nisso eles evoluíram Na parte sanguinária De querer matar um outro e tal Eles ainda não evoluíram E aí a gente descobre Que tem um monte de gente Querendo matar a Clark Quem descobre? A Hippie? É, porque Aparecem lá na lojinha Quando a Clark tá lá no fundo Procurando por ela E aí eles já chamam ela De Rainha da Morte Esse é o nome dela Gente, mas é com o próprio Game of Thrones isso Por quê? Porque ela matou aquele tanto de gente Milhares de pessoas Mas eles querem matar ela Ou eles querem que ela seja líder deles? Não, eles têm medo dela se transformar líder Aí a menina fala assim Não, nunca vi essa menina por aqui Nunca teve por aqui Paixão, né? Paixão Paixão e sapatão aí Paixão Comandante da Morte Não é Rainha da Morte One Hader E aí a gente é apresentado A nação Ice Nation Ah, meu Deus Já tem mais povo morando Essa galera que tá querendo matar a Clark E aí a gente descobre Que a Ice Nation faz parte De uma organização de 12 nações Como os Grounders se organizam E aí eles têm uma comandante Que comanda todas as nações Que é Alexa Sabe quem é ela, né? É a Xena Só que aí o que acontece A Rainha da Ice Nation Não gosta da Alexa Vê a Alexa como uma figura fraca Pelas coisas que ela já fez no passado Porque ela é boa demais às vezes Ela não é tão sangue nos olhos E aí ela tenta acabar com o reinado da Alexa Ao mesmo tempo O Paix, que é um dos pais que desceram Começa a tocar o terror com os Grounders Começa a usar táticas de guerra Tão cruéis Quanto a Clark matar todo mundo com radiação Começa a fuder com a vida dos Grounders Entendi Ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo A gente tem o Jah O Jah é o capitão Que achou o lugar cheio de drone E tomou um negócio E viu a Cidade da Luz E conheceu a L Que é a Inteligência Artificial E aí o Jah começa a tentar converter Todas as pessoas Grounders, Sky People Todo mundo Pra ir pra City of Life Eita gente Parece conversão em religião isso aqui Só que aí as pessoas começam a se comportar De maneira muito fervorosa E aí a gente começa a descobrir o que? O que? Que a L Foi a responsável L de alienígena Não, não De alienígena artificial Foi a responsável Pela destruição do planeta Terra Uma cientista Criou a L Pra poder determinar Maneiras de salvar o mundo Mas ela foi lá e viu A única maneira de salvar o mundo É destruindo a humanidade Porque os seres humanos Só causam destruição E aí O que ela tá tentando fazer O que é City Light? É um lugar na cabeça das pessoas Que as pessoas vão achando Que tá tudo bem Ah, Cidade da Luz É, onde tá tudo bem Onde não tem dor Onde não tem tristeza Onde só tem felicidade Ah, isso aqui é Fortaleza Fortaleza é Cidade da Luz Terra da Luz Fortaleza Só que diferente de Fortaleza Ela só tá querendo Aprisionar todo mundo Dentro da City of Light Pra que ela consiga Que é na própria cabeça? É Pra que ela consiga de novo Destruir a humanidade inteira Ah Gente, que viagem Só que as únicas pessoas Que enxergam isso É quem é a Clark Porque ela é muito inteligente Ela sempre descobre as coisas Entendeu? Aparentemente essa garota E aí resumidamente falando O que acontece é Chegam uma hora Que a Clark E o Sky People São aceitos Como Sky Crew Viram mais uma nação Então ao invés de ser 12 São 13 Elas chegam no acordo Ela e a Alexa Chegam nesse acordo De que Sky Crew Todos E aí todos O Sky People Os pais Todos viram Sky Crew Viram Sky Crew Entendi Só que isso faz com que a galera Inclusive o pessoal da Ice Nation Fica aqui Puta Como assim você está aceitando Essas pessoas aqui Quando decidem que isso vai acontecer Elas se relacionam Pela primeira vez Transam Tem uma noite maravilhosa De amor E assim É lindo Maravilhoso E elas se amam E elas se adoram Daí no dia seguinte Elas acordam Um ex Bispo Que era do lado da Alexa Entra E tenta matar a Clark Porque acha que a Clark Está fazendo ela ser fraca Um bispo É Um sacerdote Sacerdote É isso Porque Um braço direito Da Alexa Está querendo matar a Clark Ah não Mas não é um padre real É isso que eu queria entender É Da coisa dele O braço direito dela Tenta matar a Clark Porque está fazendo a Alexa Meu Você está querendo uma Não tem que pensar em amor Você tem que pensar no seu povo Só que aí ele erra E aí quando ele erra O tiro Ele mata a Alexa Ixi Treta E aí nesse momento Que ele mata a Alexa Aí ele tem que fazer um ritual Que você tirar a chama Da comandante E aí você descobre Que com a da comandante Tem um chip Implantado Aqui Como? Para você ser uma comandante Você tem que ser uma Night Blood Que é uma pessoa Que tem o sangue negro E você tem que matar Todos os sangue negros Que tem a mesma idade que você E aí você é escolhida Como a comandante geral Quando você é escolhida Como comandante geral Você É dada a você A chama Que é esse Chip Que é inserido No seu pescoço Os guardiões da chama Que são as pessoas Que sabem como fazer Essa coisa acontecer Que estão espalhadas Nessas três nações São protetores da chama Doze na verdade E aí O que acontece A gente descobre Que a chama É uma Versão evoluída Da Ali Ela guarda Todos os Pensamentos De todos os comandantes Que já tiveram A chama neles Então vem com um conhecimento Muito grande Porque a criadora Da Ali Descobre que A inteligência artificial É muito inteligente Mas o que falta nela É a experiência humana Então ela desenvolve Um chip Que vai ser tão inteligente Quanto a Ali Mas que vai ter A experiência humana De amor Calma Quem desenvolve A criadora da Ali Quando a Ali Faz esse rolê De destruir Porque geral A criadora dela Tava No espaço Entendi E aí Ela fica desesperada Vê o planeta Se destruindo E começa A pensar em formas De melhorar A Ali E aí Quando ela descobriu Ela pegou O O foguetinho dela Desceu Para a terra E entregou Para o primeiro comandante Falando Use isso Para você Como chama Governar melhor O seu corpo O primeiro comandante É o Jarra? Não O Jarra estava lá em cima O primeiro comandante Na lei Dos grounders E o fato De ela ter descido Depois de anos E ter feito isso Criou toda uma mitologia Em volta Da chama E da pessoa Que é escolhida E tal Quase religiosa Mas na verdade São pessoas Que fizeram isso Acontecer Bom Você entendeu A chama Mas por que Eu tava explicando Tudo isso? Ah A Alexa morreu Aí quando a Alexa Morre Quem vira O comandante Quem tá tomando Até eles acharem O próximo A próxima pessoa Com sangue negro É o rei Da Ice Nation Poxa Mas não era uma rainha? Já mataram a rainha E ficou o filho Aí o que acontece Nesse rolê todo O diarra tá lá Convertendo Uma pessoa aqui Outra pessoa ali Uma pessoa aqui Outra pessoa ali Até que Ele converte geral Como geral? Tipo quase todas as pessoas Aqui das três nações? Todo mundo De todas as nações Gente E aí a galera Como vira Um exércitozinho De zumbi Mas e a chama? Tentando O que eles querem É acabar com a chama E destruir o planeta As únicas pessoas Que estão acordadas É a Clark Clark O Bellamy Esse povo Tudo fica junto Porque assim Eles ficam tudo junto A galera O Bellamy também O Bellamy também A Octavia Tá lá também A mãe da Clark Também tá lá Também tá de boa Só que aí Tá todo mundo convertido Então tipo Seu pai Começa a tentar te matar Porque ele tá Dentro da Cidade da Luz E aí a Clark A única maneira De salvar Todas essas pessoas E trazê-las de volta À consciência É entrar na inteligência artificial E destruir a L Por completo Com a ajuda da Raven Que é muito inteligente Colocam o chip A chama na Clark Só que a chama só funciona E quem tem sangue negro A Clark não tem sangue negro Daí eles tem que ficar Bombeando uma pessoa Que tem sangue negro Com a Clark Pra poder ficar Então ficam lá Bombeando sangue Pra ela Fazendo a transfusão De sangue pra ela E ela vai lá E toma o negócio também Então ela tá com As duas inteligências Na cabeça dela E aí ela tem que lutar Com todo mundo Pra fazer Pra destruir a L Gente, para Não Isso é muito Charmed Desculpa Eu tô falando muito sério Amigo Depois você me explica Deixa eu tentar Porque a gente já tá Há muito tempo Enfim Aí Ela vai lá Entra na cabeça Consegue destruir a L Com a ajuda da Neck A Alexa Porque como ela colocou A chama dentro do cérebro dela Ela tem acesso A mente de todos os comandantes Que já usaram Então a Alexa vai lá E ajuda ela Dentro da cabeça dela A destruir a L E foi a última vez Que a gente viu a Alexa E foi triste Foi doído Mas aí ela consegue Só que aí Quando ela consegue Isso é bem no final Da terceira temporada A L vira pra ela E fala Consegue o quê? Consegue chegar no lugar Que ela vai matar a L Matar essa inteligência artificial Que quer matar todo mundo Quando ela chega lá E tá quase destruindo a L A L fala Você é bobinha Você vai fazer isso pra quê? O planeta tá acabando Em dois meses Por quê? Porque aí ela mostra Que as usinas nucleares Do planeta Terra Estão entrando em E vai rolar O Ground Fire Vai explodir todo de novo E não tem nada Que ela possa fazer Pra impedir Isso é Eles passaram Por tudo isso Ela destrói a L Só que ela sabe Que vai todo mundo morrer E aí todo mundo Fica de boa depois Teoricamente sim Acabou Só que ninguém sabe Que o mundo vai acabar Sim Ninguém sabe Que o mundo vai acabar E aí a gente entra Na quarta temporada Então aí o que acontece A Clark fica sabendo Que existe A coisa do Do apocalipse novo Vai acontecer mais um Prime Fire Que eles chamam Que vai destruir todo mundo E aí o que ela sabe Que a Arca Que é a nave Que chegou lá Com pai, mãe e tal Consegue ser Religada E voltar pro céu Só que não dá pra ir todo mundo Só que não dá pra ir todo mundo Então Sky Crew Tem 500 pessoas E ela tem que escolher 100 pessoas Não, calma Todos viraram Sky Crew agora Todo mundo que veio lá do céu Todos Grounders Não, não Todo mundo que veio do céu Virou Sky Crew Mas vai deixar morrer todo mundo É, vai ter que escolher 100 É Porque não cabe todo mundo Cabe 100 pessoas Calma, agora que eu ouvi Só cabe 100 nessa nave 100 nessa nave The 100 de novo E aí fica a encargo da Clark Decide quem Escolhe assim Que são as 100 pessoas Enfim Aí o que acontece As pessoas começam a descobrir isso Começam a descobrir Descobrir o que? Que vai acabar a Terra? Que a Terra vai acabar Além disso Descobrem que a Clark Tinha prometido Que todo mundo Ia ser salvo Mas aí as pessoas falam Querida Não cabe todo mundo na nave Mas não dá tempo de ir sem Voltar Não Porque não tem onde ficar Meu bem Mas lá não cabe 500 Não cabe 100 Só 100 Porque você tem que pensar Que as pessoas vão ter que ficar lá Durante 5 anos Até a Terra ficar segura de novo Sem radiação Então tem que ter um lugar Então tem que ter um lugar que tenha comida suficiente E água suficiente Para 100 pessoas Não dá para ter mais Eles fizeram cálculo Resumidamente falando A Clark começa a fazer negociação Com várias outras pessoas Falando Não, tudo bem Eu pego 50 meu E você pega 50 seu E a galera começa a descobrir Que está rolando esse rolê Só que ao mesmo tempo O Jarra De novo Lá vem esse boy Que sobreviveu A coisa da Ed Está se sentindo arrependidíssimo E tudo mais Também começa a ir atrás De um outro bunker De um outro lugar Que teoricamente Foi construído Para abrigar pessoas Antes da primeira explosão O Jarra Acaba descobrindo esse bunker Meu Jesus Um lugar debaixo da Terra Que cabe em umas 100 pessoas Vixe Então temos E aí teoricamente A gente tem A nave Que cabe 100 pessoas Mas aqui Cabe 100 pessoas Mas aí a luta Pelo poder Começa a ficar foda E aí o líder De uma outra crew Vai lá E taca fogo Mentira Na nave E fala Tecnologia é coisa do mal Eu perdi toda a minha família Por causa dessa inteligência artificial Isso é coisa do demônio Botei fogo em tudo Estou eliminada Ao mesmo tempo A mãe da Clark Junto com a Raven Estão tentando descobrir Uma maneira De fazer com que as pessoas Sobrevivam A radiação Ou seja Elas precisam transformar As pessoas Elas descobrem Que as pessoas Que são Night Blood Que tem o sangue negro Sobrevivem A radiação Então elas estão querendo Arranjar um jeito De transformar Todo mundo Em Night Blood Então elas estão lá No laboratório Que elas também descobrem Que todo mundo vai descobrir Nos laboratórios E ficam lá fazendo teste Aí eles testam com uma pessoa Essa pessoa morre Aí na hora deles testarem Outra pessoa Que não estava querendo Ser testada A Clark vai lá E injeta nela mesma O negócio Que pode matar ela E aí O que que acontece A cura O negócio É uma injeção Que você toma Só que aí Pra testar Se funciona ou não Eles colocam a pessoa Dentro de um tubinho E mandam um monte De radiação Pra ver se funcionou Aí o primeiro cara Que tomou a vacina Morreu Aí a Clark vai lá E injeta nela própria Só que aí A mãe dela vai lá E destrói O lugar que joga a radiação Porque eu não quero Nem testar Se a minha filha Vai sobreviver Nesse negócio Ninguém vai testar Não quero Nossa Tu exausta Com essa série Eu também estou exausta Então lembrando Não é possível Aqui pegou fogo Descobriram esse lugar aqui E não sabem Se vai funcionar O sangue e blood O sangue e blood Não vai funcionar Night blood Não sei se vai funcionar Só que aí Lembra que tem Treze nações Junto com a Sky Crew A décima terceira Querendo Lugar aqui E aí O que eles fazem Guerra Guerra Só que a guerra Da maneira Que morra menos pessoas E aí o que eles fazem Um representante De cada crew Entra numa arena Que na verdade É a cidade inteira E o que sobreviver Leva a sua turminha Lá pra dentro Aí rola Esse negócio Mas aí todo mundo Fica com medo E a Clark A Clark Ela não está aqui Não A Clark está sendo representada Pela Octavia São os melhores guerreiros Que vão lá A Clark não é uma guerreira A Clark é uma comandante Entendi Só que aí Enquanto está rolando Com o Clave Que é um Querendo matar o outro E etc e tal Eles ficam com medo Da menina Que quer fechar Todo mundo E matar todo mundo Menina que sobrevive Ganha Daí a Clark E o Jorra 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 Entram aqui E fecham Fala assim Gente A gente vai sobreviver E aí no final Quem ganha é quem A Octavia A Octavia ganha E aí quando a Octavia ganha Ela fala O bunker É de todo mundo Somos todos One group Eu não vou colocar Só o meu povo Eu vou colocar Todo mundo Como? Vai escolher Representante de todo mundo Vamos fazer uma lista Ah, entendi De pessoas Não é vai colocar Literalmente todo mundo Não, não Vai colocar parte De todos os grupos De todos os grupos Quando a Clark Estava aqui dentro Ela tinha feito Uma lista De 100 pessoas De um pouco de cada Um pouco de cada Pra poder entrar aqui Só que aí abriu Falta do que fazer, né? Falta Aí abriu Daí eles decidem o que? Vamos sortear É mais justo Entendi Aí todo mundo É mais justo É mais justo Aí começa a sortear Só que aí O pessoal fala assim É, não Joga um gás Enquanto todo mundo Tá lá vendo o sorteio Joga um gás Todo mundo dorme E aí eles vão lá E pegam essas 100 pessoas Que a Clark fez a lista Colocam pra dentro E deixam as outras pessoas Pro lado de fora E fecham o rolê Calma Clark e Jarra A Clark não tá lá dentro mais Mas o Jarra Toma essa decisão Mas a Clark tá onde? A Clark tá indo lá Pro laboratório Salvar a Raven Porque a Raven tava lá Tentando ainda Descobrir o que vai fazer Então a mãe da Clark E já entraram sem E já fecharam E ela tá pra fora Ela tá pra fora Ela, o Bellamy O Monty A Raven E mais duas personagens Aqui tá só o sabidão Aqui O sabidão A mãe da Clark Tá aqui dentro Tá legal O namoradinho da mãe da Clark Tá aqui dentro Que ela tem um namoradinho Que só faz merda Aí no laboratório O que eles descobrem? Um foguete A Raven vai lá Cabe quantos? O resto da galera Tá pra fora e vai morrer Ah tá É só o pessoal Que a gente conhece Só a mãe A Raven A novela A minha Clark Que correu até o laboratório Pra poder salvar a Raven Só que aí Pra poder alinhar O foguete Com a estação Pra eles chegarem lá Precisa fazer uma coisa Numa torre E aí alguém tem que ir lá Pra fora Já tá rolando A coisa da radiação Aí a Clark vai lá Fala Eu vou Nossa essa garota Aí a Clark vai lá Que fogo do cu Sobe no rolê Pra poder fazer Fazer o satélite Virar pro lugar certo Pra conseguir alinhar O foguete Pro lugar certo E aí Mas não dá tempo Dela voltar Antes de explodir tudo E aí ela vê O foguetinho Indo embora sem ela E ela teoricamente Ficando sozinha Do lado de fora da terra O pessoal tá lá Dentro do banco Ela tá do lado de fora Sozinha Provavelmente vai morrer Aí isso aí Final da quarta temporada Aí tem o que? Seis anos depois Ainda no final A quinta temporada começa Não, calma Meu Deus Aí a gente vê o que? A Clark Vivendo sozinha Na superfície da terra Ela sobreviveu Porque ela virou Uma Night Blood O remédio Tinha funcionado Entendi Ela virou E além disso Tá com uma menina Tá com uma criança Que? Ela tava grávida? Não Ela é uma criança Que tem tipo uns 12 anos já Só passou seis anos Não é filho dela E aí Mas já passou seis anos Mas essa criança É Night Blood também Night Blood também Teoricamente Era pro pessoal Voltar em cinco anos Mas eles acham que ela não sobreviveu Não, é pra eles voltarem Pra poder O pessoal aqui também tinha que ter saído depois de cinco anos Só que ninguém saiu A Clark já foi lá e viu que tá cheio de escombro E ela não consegue entrar Ah, então ninguém conseguiu sair Ninguém conseguiu sair Mas ela também não sabe Ela acha que o pessoal morreu tudo Porque eles não voltaram Porque ninguém avisa nada Aí a gente começa a quinta temporada Com a Clark avistando Uma nave Voltando pra terra Que ela não conhece Ai, gente E aí Elas vêm com binóculo Uma coisa de prisioneiros E aí O que a gente descobre Há muito tempo atrás Antes do Prime Fire Existia Um lugar O que é o Prime Fire? Onde, quando explodiu a terra Pela primeira vez? Primeira vez, né Existia Aqui na terra Quando os criminosos Muito perigosos Eram mandados Pra fora do planeta terra Pra fazer trabalho forçado Ou pra ficar Hibernando lá Pra poder cumprir a pena E aí o que acontece Quando aconteceu o Prime Fire Eles perderam comunicação Com essa nave E aí eles ficaram Anos e anos Sozinhos Vagando Sem contra a terra Só que com Os prisioneiros Centenas de prisioneiros Perigosos Dormindo na nave E aí eles finalmente Conseguiram voltar E aí uma Parte dessa nave Desceu Pra ver o que Que tava acontecendo Ah, mas tem outra nave Aqui em cima? Tem uma nave lá em cima Uma arca grande Com muitos prisioneiros Com cem prisioneiros Dormindo Tudo acende Essa pessoa que fez Tem um negócio Com número cem Com os cem Acho que não é cem Não, é mais de cem São centenas E aqui vieram cem E aqui vieram Veio uma galerinha Ver o que que tava acontecendo Aqui embaixo Entendi Ai meu Deus Aí a gente descobre Estou me coçando todinha Desceu pra terra O pessoal que tava acordado Já desceu pra terra E tão lá os prisioneiros Dormindo E aí eles descobrem Que esse pessoal desceu E aí eles falam Gente, aqui tem armas nucleares Aqui tem um monte de coisa E tem esses cem prisioneiros Sei lá o que que esse pessoal Que vai fazer lá embaixo Mas a gente precisa É Buscar a Clark Deixar alguém aqui Controlando essa arca Pra gente descer E buscar a Clark Ou qualquer outra pessoa Que tenha sobrevivido Aí eles fazem exatamente isso Deixam quem lá em cima A Raven Que é inteligente Que é inteligente Sabe manusear as coisas E descem Quando eles descem Eles encontram A comandante dos prisioneiros Do barco aqui Dos prisioneiros Capturando Tinha capturado a Clark A filhinha dela É uma figura materna Porque a Clark acabou ajudando ela São cinco anos Passando juntos e tal A menina tá escondida Que a Clark mandou ela se esconder Elas tinham uma vilinha Bonitinha Com a casinha No único lugar Onde ainda tem floresta Onde tem verde No planeta Terra inteira E tudo E elas viviam harmoniosamente Pescavam E faziam as coisas Só que aí A moça vai lá E prende a Clark Começa a torturar a Clark Pra ela falar alguma coisa Não sei o que Não sei o que O Bellamy chega O Bellamy que tava lá em cima Mas quantos tem aqui? Ah Umas quinze pessoas Vinte pessoas Não é Só pra saber assim Se dá tempo de matar Não, não dá tempo de matar Aí o Bellamy vai lá e negocia Você libera a Clark Ajuda a gente A tirar os escombros Que tão impedindo Com que as pessoas saiam Que a gente devolve pra vocês A nave de vocês Adoro o Raven Eles só aceitam Abrir isso daqui Quando descobrem Que tem A mãe da Clark Que tá aqui Ah A mãe tava no bunker Ela aceita Porque a médica Que pode salvar todos eles Tá aqui dentro É Porque aparentemente Tem alguma doença Que tá pegando todo mundo Gente, não é possível Aí eles vão lá E tiram a galera de lá Quando eles tiram a galera De lá A galera tá meio esquisita A galera tá meio esquisita Porque eram 100 pessoas Até Octavias Teoricamente Mas no final Acabaram entrando 500 Se não me engano O que? Entrou 500 pessoas lá dentro Não tinha comida pra todo mundo Não tinha água pra todo mundo Não tinha tudo pra... Daí eles começavam A racionar a comida A galera começa a ficar puta Aí a galera começa o que? A roubar Aí a galera começa A fazer coisa errada A vela começa a segurar Aí Quem é a capitã de tudo? Era Octavia É Octavia A Octavia Como que ela aprendeu A lidar com situações como essa? Mata Mata Assim como faziam lá em cima Então você cometeu um crime Você vai ser condenado à morte Gente A diferença da Octavia Pros pais da Octavia E o que ela cresceu É que ela fala Você tá condenada à morte Mas junto com você Foram mais 5 pessoas Condenadas à morte Eu dou a chance De você lutar pela sua vida Entra aqui nesse centro Quem sobreviver Pode viver Pode viver E aí ela começa a ser chamada De rainha vermelha Ih gente Por causa de todo o sangue derramado Pra que ela virasse rainha Entendi E ela começa a ficar pirada real oficial E matar todo mundo Mas aí resumindo O pessoal tirou A Octavia saia daqui Aí eles descobrem Que o único pedaço de terra habitável É o lugar onde morava a Clark O resto é tudo deserto 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 Então os prisioneiros O pessoal que tava aqui Começam a lutar pelo direito de morar aqui Resumidamente falando O que acontece é Rola uma briga A rainha vermelha começa a tomar uma decisão bizarra De tipo Ela tá querendo matar todo mundo E aí tanto faz quanto tanto fez Que o pai da criança Da moça que tá grávida O pai é um filho da puta E aí ele vai lá e fala assim E aí quer saber se eu não posso ficar com essa terra E aí quer saber se eu não posso ficar com essa terra Ninguém fica Lembra que tem arma nuclear Ele programa e ó Destrói o resto da terra Aí as pessoas conseguem fugir Não todas Mas algumas pessoas conseguem fugir pra nave E voltar pra arca Só que aí Acabou real oficial a terra Não tem mais solução E aí eles decidem o que? Vamos nos colocar Hibernados No lugar dos prisioneiros Nesse momento os prisioneiros Já tinham sido acordados Já tinham descido Não tinha mais ninguém dormindo lá Aí eles vão colocar As pessoas que sobreviveram à explosão Pra dormir Enquanto o monte Que é o espertinho Junto com a namoradinha dele Que desenvolveu através dessas cinco temporadas aí Ficam acordados Pensando e estudando Maneiras de voltar à terra Ou de encontrar Um outro lugar Onde eles possam viver Quem foi que caiu nessa pegatruxa Essa Que isso aí é lourosa Aí todo mundo dorme E aí a ideia é que ele acorde elas As pessoas depois de cem anos Não, depois de cem anos não Depois de tipo Alguns anos Vinte anos, quarenta anos Quando ele conseguisse encontrar alguma coisa As pessoas não envelhecem nesse negócio? Nesse negócio não Aí o que acontece Passam-se os anos E aí a Clark acorda E o Bellamy Ela acorda Quantos anos passam? Então aí a gente descobre que Passaram Acho que quase cem anos Porque quem acordou ele Foi o filho Do monte Da namoradinha E aí eles assistem um vídeo Que é o monte Falando todas as tentativas Que eles chegaram Eles se estudando Ah, eles tentaram mesmo Eles tentaram achar E não sei o que Até o momento Que o filho Tá com uns dezoito anos Eles Fazem o filho Dormir Pro filho não morrer E eles finalmente descobrem Quando o monte Tá bem velhinho Que existe um planeta A não sei quantos mil anos Luz De distância Que pode Tem dois sóis E que pode ser Que seja Dois sols Tem dois sols Pode ser que eles consigam Sobreviver lá E aí ele pega essa nave E leva pra lá Ele quem? O monte Eles acharam o lugar Quando eles acharam o lugar Eles colocaram o filho deles Pra dormir Também Porque ia demorar muitos anos Pra chegar lá Ele acordou antes Ele foi programado Pra acordar Chegando lá Chegando lá E aí ele viu os vídeos Tudo E aí programou pra Pra acordar a Clark E o Bellamy Já lá nesse planeta Já lá nesse planeta Não Descendo né Em cima assim Tá vendo o planeta Antes de descendo Chegaram assim Chegamos Temos uma nova terra É Não sabia o que tem Da embaixo ainda Mas chegamos E assim termina A quinta temporada E aí a sexta temporada É infernal Não gostei Entendeu? Não gostei mesmo Nossa gente Que perrengue Parece uma novela? Parece viver no Brasil Isso aí Sabe? Que é só perrengue Olha só Até cansei Nossa Jesus Gente olha Eu tô eliminada Não preenchi os requisitos Pra essa série Dá tchau Porque já tá muito grande Beijo Comenta aqui embaixo Então quais são as séries Que você quer Que a Fernanda me explique E as novelas Que vocês querem Que eu conte pra ela É isso Um beijo Beijo